Programa não recomendado para menores de 10 anos O suco de couve nos uniu. Foi exatamente isso. Então, se você não assistiu o programa de ontem, vai lá no Canção Nova Play, não perca. Porque a irmã Zélia contou como nós nos conhecemos, assim, há muitos anos atrás. Porque essa história que a senhora contou deve ter uns 10 anos. Não, eu acho que uns 15. Jesus como passa o tempo. Eu até queria ter olhado a data certinha, mas não consegui. Mas se não tem 15, tem quase 15. Pois, porque realmente esse suco de couve eu coloco como sendo assim... Couve em si, aquela folha, eu digo que é uma farmácia. Gente, tem tudo. E tem o cálcio absorvível, porque tem o magnésio na proporção adequada. Gente, aquilo é uma benção. E a irmã, uma das coisas que eu falo sempre é que esse suco ajuda muito a parte de gestória. O estômago. E todo mundo com problema de estômago tomando inibidores de bomba de prótons para as óis da vida. E, gente, irmã, eu fiz um... Tem até no site da clínica, tá lá, entra, pega, imprime, usa. Eu tenho uma folha que eu acabei fazendo para o paciente preencher antes de vir na consulta. Onde ele escreve todos os medicamentos que ele está tomando, desde quando, para quê e quem deu. E não é que eu pego 20 anos de pessoas tomando os prazóis da vida e eu falo assim, mas tá aqui. Foi o gastro que deu, mas como assim? Você tá tomando até hoje. Ai, mas me fez tão bem, doutora. Eu nem voltei. Só que toma até hoje. Gente, isso pode... Pode não, tem vários estudos mostrando o risco de demência no futuro. Porque você precisa da acidez do estômago. Deus não fez o estômago na hora da refeição à toa. E a irmã vai explicar para nós. Isso é muito importante. Eu acho muito bonita a forma que você diz, porque você consegue fazer a gente realmente aderir, porque é o caminho correto. E eu, nesse dia que eu assumi a graça, eu tomava remédio. Ó, eu tinha... Pelo laudo médico, eu tinha gastrite, eu tinha refluxo, eu tinha um monte de problema de estômago. E eu tomava. Eu era uma das que era fiel no remédio todo dia, porque o médico passa e a gente acaba tomando. E só que não melhorava, ficava cada vez pior. E quando eu comecei a tomar o suco de couve, e que é isso que na tua fala ficou muito claro, olha, que nós ainda não sabíamos o que o suco de couve faz. Ele tira as dores. E isso me comoveu muito, porque acho que você deu um exemplo de uma pessoa que você tratou, que tirou as dores do corpo da pessoa. E eu falei, gente, eu como dirigia muito, sentia muitas dores também no corpo, muitas horas de viagem. Então, eu falei, esse é um suco milagroso mesmo, eu quero aderir. E o mais incrível, olha, desde esse dia, para a glória de Deus, eu nunca mais usei nenhum tipo de medicamento para estômago. Não tenho nenhum problema de estômago. Minha alimentação, graças a Deus, posso comer qualquer coisa que eu fico bem. E o mais incrível, não tenho dores nenhuma no corpo, porque eu dirijo, quem me conhece sabe que eu dirijo mil quilômetros, assim, sem parar. Paro para abastecer mais nada. Então, é um milagre, é um milagre de Deus, sim, mas é um milagre. Eu sempre digo, do meu suco de couve, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso. E sabe quando eu estou num lugar, assim, que passo muitos dias sem tomar, eu sinto falta. Com certeza. O meu organismo é como se a gente, todo dia, já tem que ter uma alimentação certa e a gente sente falta. O nosso organismo reclama. Então, para mim, esse suco, realmente, ele é uma fonte de milagre para a nossa saúde, de que talvez nem nós tenhamos a dimensão do quanto que ele é milagroso no nosso corpo. É, porque quanto mais eu estudo aquela folhinha milagrosa, porque uma das coisas que eu peço é tentar fazer numa centrífuga para poder extrair o máximo possível do sumo. Por isso que eu mando enrolar na maçã, porque a maçã, com aquela folhinha, espreme de tal ordem, sai aquele suco verde maravilhoso. Eu estou aqui com o livro da Santa Ida Elgarda, que é doutora da igreja. Sim. E ela fala aqui, né? Ela fala sobre a maçã, que a gente deve, olha, quantos anos, né? Gente. É a nossa quarta doutora da igreja. Olha. E ela já coloca que ela trabalhou essa medicina que nós hoje estamos aprendendo com a doutora Gisela. Ela já desenvolveu isso há quantos anos atrás? Quatro mil anos, né? Muito tempo e ela, então, já falava para a gente comer uma maçã por dia, castanha. Então, a gente já tem o ensinamento de uma doutora de como comer de uma forma correta. Ela já falava do funcho, que é uma coisa assim que o povo, às vezes, não tem noção. Então, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, muitos aderiram ao suco do funcho. Mas ela diz assim, olha, muito bonito o que ela fala. O funcho torna uma pessoa jovial, assegura de uma bela cor facial e um bom odor. Veja. Olha. O chá de funcho. Então. Porque as pessoas não se dão conta que nós temos um odor, que é próprio o nosso, mas dependendo do que você come, dos chás que você toma, você pode melhorar isso. Eu até vou falar uma coisa assim, que vocês vão estranhar, mas sabe que depois eu tive uma paciente que falou assim, doutora, eu tive que trocar todas as minhas lingeries, porque nem lavando eu dava conta. Depois, hoje que eu estou assim, totalmente sem problema nenhum, hoje eu me dou conta de coisas que eu não percebia. Então, a gente, olha, esse detalhe do funcho é fantástico. Então, existe isso também. E tantas outras coisas, mas eu estou com tantos livros dela que já estão separadinhos, que vai ser a minha próxima dedicação, porque eu quero muito ler com cuidado esse livro, fazendo pesquisa. É porque vocês duas têm muita coisa em comunhão, então tem que ler mesmo, porque... E esse eu não tenho, porque eu tenho vários, mas eu não estou lembrando dessa capa. Esse é maravilhoso. Esse é da Biblioteca Católica, que eu ganhei. E ele é, assim, tremendo, porque ele explica primeiro a vida dela, como era, toda a visão que ela teve de Deus para nós, e também a parte que ela fala da saúde. É muito legal, é muito lindo. Não, eu tenho, eu tenho já, eu tenho alguns em francês, os franceses, né? Toda hora que falavam, Gisela, você conhece? Porque eu conheci através dele, eu falei, não. Aí começaram a me mandar os livros. Ai, que bênção. Então, eu tenho uma literatura boa que está ali, reservada, esperando o bom tempo, o tempo certo, né? Então, e você falando hora pronópolis, veja, por causa também da tua forma, porque eu escuto bastante ela, a doutora Gisela, quando eu tenho tempo eu vou lá e graças a Deus é tão bom escutar. E aí, você falando hora pronópolis, eu falei, eu preciso de uma muda desse hora pronópolis. E agora, eu não só tenho no nosso quintal, mas a gente dá e vai fazendo mudinha. Então, a irmã vai fazendo a mudinha e eu vou dando para as pessoas. Gente, eu recebi um convite para fazer o encontro para 500 mulheres e foi em Campinas. E eu mandei, eu comprei, hein, 500 mudas de hora pronópolis, porque eu queria dar de presente para cada uma, porque eu ia falar, daí fica, ai, eu acho, e tal. E não, fora que também o coffee break lá que fizeram, tinha que ser tudo funcional. E foi tão bacana, porque era para os dias das mulheres, eram os homens que estavam preparando. Gente, foi tão legal, postei tudo. Depois vocês podem olhar nas minhas mídias lá no Instagram. Mas, irmã, de novo, já chegamos ao final do nosso programa. Mas, sabendo que amanhã tem mais, e, gente, quanta coisa boa, não? Depois eu vou fazer uma pergunta que vocês vão ficar, assim, surpresas de ouvir a resposta da Irmã Zélia. Mas isso é para amanhã, tá bom? E não esqueça que os programas ficam todos disponíveis ali no Canção Nova Play e divulgando o programa Mais Saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho